Ela chega na balada, de shortinho, deitinho Deixa todo mundo em novo, todo joga o beijinho Ela tem hora fatal, ela é pura coração Eu não posso negar, que tô doidinho Vem, Lovinha, vem, vem aqui pro papai Pra gente fazer, ai, ai, ai Vem, Lovinha, vem, vem aqui pro papai Pra gente fazer, ai, ai, para tudo, para o fim E a novinha chegou, vem agora no detalhe Vou lá pro meu amor, tem que ver, tem que ver Cante, não sabe, vou doidinho na boquinha Ela faz assim, desce, desce, desce Desce até o chão, essa novinha é pura tentação Desce, 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 desce Desce até o chão, essa novinha é pura tentação Essa novinha é pura tentação